MÚSICA 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 Esse caneco agora vai roncar E ainda queriam comprar o doblô Isso é piada, mano, carro de vovôs É por mim o que vê, vai se arrepiar Não é preciso medo, basta apenas respeitar Se tem brevidade, pede pro copom Chamar o taticão em alto e bom som É tropa de elite cumprindo sua missão Invadindo a favela e prendendo o ladrão O brasão do 21 é a nossa bandeira Por isso sou chamado de faca na caveira Faca na caveira, impõe o seu valor Se liga, vacilão, força tática chegou Sinistro na favela, equipe do terror Desafiando a morte, sorrindo o quadro Faca na caveira, impõe o seu valor Se liga, vacilão, força tática chegou Sinistro na favela, equipe do terror Desafiando a morte, sorrindo o quadro É hora de patrulhar, irmão Não tente me parar Não gosto de ladrão Meninão falou, tem reunião Vamos lá, equipar nosso pelotão Pinóquio, Oxana e Macumbão Lá na enseada quero ver ação W, Trambique e Cabeção Pai Cará, Prainha e Favela do Cachão Pila 38, Dodô e Negão No Morro do Macaco não tem perdão Labrador, Soneca, Kate e Paulão Apoiando nos becos, subindo o morrão Shrek, Zóio, Caveira e Meninão De ponta a ponta, se liga aí ladrão Tá com os gases Visual do baile aqui, tá? Subindo essa escada ali, já tá a concentração Preparo os gases, eu e mais um jogando Primeiro, hein? Cuidado aí com a fumaça, tá? Prositivo Oh, agressivo, agressivo Armado, armado Caraca, Vamos lá pra casa, sem baile hoje Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É aqui? É aí mesmo. Vai bem devagar, cara. Tem que achar essa moto. Ah, tem um Smart da Guarda Municipal fazendo patrulha ali na frente, hein? Positiva. Guarda Municipal é corajosa entrar na favela, hein? De Smart ainda. A AK é maior que o Smart, quase. Tá ligado? Pelo jeito eles vão subir junto com... Não, eles vão por lá. Será que eles estão nessa QRU também? Sim. Podem encher, Bruno. Dê essa moto. Vamos recuperar essa moto por dona, hein? Aqui, ó. Visual. Nossa. Daí na frente? Aí, ó. Na esquerda aqui. Agora, agora vi. Ignora essas do telhado, tá? É bastante moto. Não, é desmanche, mano. Desmanche mesmo. Desmanche? Aqui tá limpo, hein? Aqui tá limpo também. O Cambergo tá limpo. Desmanche mesmo, hein? Tenho certeza que é. Eu acho que essa doze só é de borracha, viu, Rafael? De borracha? Essa doze laranja é bola de borracha. Tá. Mas tá bom, né? A favela não pode matar, né? O Brasil, né? Então tá valendo. Vou checar aqui o... Aqui pode. Nesse Brasil aqui pode. Tirar as mols do lugar aí? Ah, cara. A gente tem que levar pro pátio, né? Vai guinchar ou vamos levar mesmo? Ah. Sei lá. O que vocês acham? A mim tanto faz. Eu posso levar um... O guincho pega aqui, será? Eu levo outro. Acho que vai ter que trazer até a rua aqui, que é do lado. É. Vamos encaminhar elas até o... Vamos encaminhar elas até o DP? Então faz assim, é... Como tá em quatro... Um... Um... Dois leva a moto e outros leva a viaturas. Eu vou com um. Eu vou com um e o Tinex vai... E o guincho vai com outra. Eu vou com um. Pronto? Pronto. Fiquei em choque? Não, só tô fechando a rua. Pode ir. Vai na frente. Tô recuperado, hein? Duas, hein? Porque a Rio pingou uma só, né? Então... Tô mandando aqui no pegado. Eu tô logado, velho. É, vai. Vocês vão perceber que eu tô logado, tá? Pode levar pra da civil, o departamento? Leva pra civil. Se a gente for levar até o nosso batalhão, é longe pra caralho. Longe pra caralho. Joga pro Deike ali que eles se viram. Olha, andando até um grau na moto. Onde? Não, peraí. Tô pinoteando. Pegou rodovia. Sentido... 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 Sentido presídio aqui, né? Daqui ele tá sentido favela do mar. Tá sério. É, entrou pra cidade agora. Pega a sua esquerda e pega a rodovia ali na frente, tá? Que brincadeira, velho. Só foi falar. Vocês sabem que altura. E aí, na... Quando a gente acabou de ir nessa carreira, vamos ignorar ela. Vamos ficar no... Tá próximo a joalheria aqui, ó. Pessoal. Na rodovia ali, né? Negativo. Joalheria, sentido LifeV. Pegar aqui nesse tive. Pegou contra a mão. Pegou. Que carro quer, cupom? Xuxi, agora você fez uma boa pergunta, hein? Ele é um sedã cupom esportivo? É tipo um jipe. Jipe prata. É subir a prata. É pro outro lado aí, o vestido. Vai lá? É do outro lado, né? Não, não. Atrás de você. Tá subindo no sentido Voods. Vai no Voods, por favor. É isso. É aquele pinote chato, mas... Tá fugindo, não tá parando, não. Tô aqui na frente da joalheria. Já passamos daí, já. Positivo? Pessoal. Olha o que tá bem exato aí. É... Vai no... Clube... Perto do clube de golfe. Pessoal, pega a esquerda aí, tio. Vai sair... Tá aí no sentido posto. Lá na frente. Posto da rodovia lá? É, só que ele tá um pouco antes ainda. Tá naquelas vilinhas lá. Pega de frente, tio. Ó, campo de golfe certinho. Voltando. Voltando pra cidade. Isso. Pega de frente, tio. Pera, pera. Ele vai vir na sua rua aí. Desliga as três de você, né? Vai bater. Achei que ele ia jogar na frente do cara lá. Vira esquerda, vira esquerda. Não vai fazer. Caramba. É pregagado essa porra. Tá. Virar aqui? Bateu de frente. Tá próximo daquele prédio, daqueles edifícios que... Pera direto aí. Em cima da casa do Michael? É... Isso, isso. Próximo. Agora tá descendo de novo o sentido centro aí. Próximo. Tô na rua. Tá próximo ao Los Santos. Puxa direto aí, tio. Tá voltando perto do negócio do bombeiro lá. Quero saber, quero saber. Vamos trombar com ele aí, tio. Vai aonde? Direito e esquerda. Direito e esquerda. Los Santos, puxa. Tamo na Los Santos. Por que eu tô agora de vocês? Tamo na rua de cima. Alô. No shopping? Aí, eu não sei formar. Sentido o Life Invader. Vai passar na frente aí, tio. Vai passar na frente, tio. Essa rua de cima aí. Desceu de novo, hein? Aqui? Sobe, Chico. Sobe, sobe, sobe. Tá na rodovida. Apaga a direita. Vai passar aqui. Vai passar na frente? Vai passar na frente? Ele volta pra lá. Virou esquerda. Usou da outra VTR. Já alheri, hein? É. Vamos lá. Vamos lá no visual. Vamos lá no visual. Vamos lá no visual. Agora ele nem deixou o pinote por cima Acho que eu preciso de medo Olha o gemado aqui Vou tirar eles daqui pra ninguém atropelar Desculpa, Steve Puxando a placa dele aqui, Steve O cara deixou só puxar a placa de você Nossa, o cara tava com a JBL e um buquê de flor, mano, nem fudendo Qual que é o nome do cara? Pera aí, vou pegar o QRA Eita Aborda, aborda, aborda Aborda, 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 aborda What the hell? Gunner Macias Tá o veículo do renome de Kenia Moro É sério? Deixa pela da fuga, mano Gunner Macias, não tem nenhum mandado E nenhuma multa apareceu aqui Protetor solar e carregador de celular dando veículo O veículo não pingou como roubar Ela tá com sacola com pó branco e adesivo Sacola com pó branco Hummm Tá cheirado Ô, faz o teste de entorpecente Ô mano, esse cara aqui parece o professor do La Casa de Papel, mano WTF Então, ó O veículo consta o nome de outra pessoa, hein Pode ser BO, só que não caiu ainda Porque não tá constando como roubar É, talvez foi nadado Fala boca aí, vacilão O veículo da fuga tá com uma jovem velha e um buquê de flores É, Neil É, você tava com essa sacola de pó branco mesmo Segundo ele, ele tá vindo de uma festa aqui Uau Tchau Tchau Tchau